Mostra as imagens aí, uma operação conjunta, é o que eu tava recebendo ali, deve ser 400 gramas, hein? Uma operação conjunta no... Ou o quarto batalhão e a Polícia Federal fecha o laboratório de êxtase, aí as imagens exclusivas aí, ó. Estourado no Campeste, a fábrica agora, nesse momento. Cerca de 2 mil comprimidos está fabricando por dia essa cacarada aí. Foi 400... Deixa eu ver, eu tenho essa notícia aqui, eu recebi online dos policiais aqui. Eu vou te contar. Aqui, ó. Deixa eu ver essa notícia. Operação... É... 200 mil... Cerca de, ó, fabricava cerca de 2 mil comprimidos por dia. Tá aqui. Essa operação eu recebi, foi... Antes, agora no início do programa. Valeu. Exclusividade nossa aí. Vamos lá.